Geralmente quando alguém me pergunta quem sou eu, eu começo a resposta com sou humano do Capão. Capão Redonda é a periferia daqui de São Paulo, onde eu cresci e tal. E assim, lá eu aprendi muita coisa que acabou sendo muito importante para as coisas que eu fiz depois. O maior dessas coisas foi persistência, justamente porque eu nasci sem muitas coisas dadas. Lá atrás eu percebi que eu ia ter que me esforçar muito para alcançar qualquer coisa que eu quisesse. Então desde pequeno eu acabei estudando muito e tal, justamente porque eu tinha isso em mente. E bom, sou um cara que gosta muito de aprender, aprender com tudo e com todos, com experiência. Eu sempre acho que todo mundo tem muita coisa para ensinar e para contribuir com outras pessoas. Então estou sempre tentando aprender com os outros e compartilhar o que eu sei. Gosto muito dessa coisa de contribuir. Para mim, acho que a coisa só faz sentido se você contribui com a vida dos outros, se você faz a diferença para os outros. E gosto muito de inovar, sabe? Eu acho que tudo que você tem que fazer, você tem que fazer de um jeito único e novo para trazer coisas novas. Então acho que isso daí me define bem. Desde pequeno eu lembro que eu estudava bastante. Quando eu estava no prézinho já, às vezes a professora, ela dava a prova, mas na verdade ela fazia a prova e eu não gostava daquilo. E desde a primeira série, já tiveram várias séries que eu tive dificuldade, mas sempre corri atrás e tal. E sempre, assim, geralmente sempre fui o melhor da sala, o melhor da escola e tal, em questão de nota. E então desde pequeno eu estudei muito, sim. Meus pais sempre me deram muito apoio para estudar assim. Assim, não só falavam, gostavam, é importante estudar, mas mostravam. Eles me davam muita atenção quando eu falava, nossa, fui bem numa prova e tal. Eles gostavam de ver a prova, olhar a prova comigo e tal. E assim, então sim, eu sempre tive muito apoio dos pais mostrando que era importante, que era legal estudar. E aí E aí E aí E aí E aí